Tentem enxergar a perna dessa maneira. Eu gosto de marcar mais ou menos a altura do joelho, só para não me perder. E nós temos o quê? Uma relação curva aqui, ó. Mais gordinho aqui. Aqui dentro, ó. A gente tem uma parte gordinha aqui também. Só que ele não vai fazer uma curva tão assim bonitinha aqui. O joelho, pessoal, tentem visualizar como duas porções, assim, ó. Uma em cima da outra, tá? A rótula aqui, né, se não me engano. E aí tem uma outra partezinha menor aqui, ó. No joelho, chegou aqui, meus amigos. Aqui a parte de fora, ó, ele vai ficar bem curvadinho, assim, ó. Tá? E a parte de dentro, ele vai ter uma curvinha, assim, tipo uma pancinha aqui, ó. Um gordinho, uma barriguinha. Você tem essa relação com a perna do bicho de frente. E o que vai acontecer? Aqui na frente você tem a canela e a panturrilha do lado de fora, ela vai ser um pouquinho mais saltada, assim, ó. E o lado de dentro também tem um volumezinho. Mas ele vai ficar menos saltado, assim, ó. Reparem que ele vai ficar mais gordinho aqui em cima. Quando vai chegar no tornozelo, ele dá uma afinada. E aí